Oi, pessoal! Bom dia pra vocês! Agora aqui já são seis e pouquinha da manhã, tá todo mundo em casa. Comecei aqui a ler o meu livro, que chama Comece pelo Mais Difícil. Gente, que livro bom! E hoje amanheceu mais frio por aqui e tive que trazer o cafezinho pra cama. Aqui tem leite vegetal de amêndoas, um pouquinho de super coffee, que eu fiz ele em forma de um creme, né, pra poder misturar aqui, dar uma cor e o sabor também modificar, e adicionei um pouquinho de canela. Hoje tá difícil levantar daqui, viu? Hoje foi difícil levantá-la da cama, gente. Tá um frio bem gostoso aqui na minha região. Peguei aqui na minha geladeira, que eu tirei anteontem pra poder descongelar, uns três quilos de costela de porco. Já adicionei sal aqui no fundo dela. Coloquei aqui aquele papel, que é tipo manteiga, sabe? Aquele aça light. E agora vou acrescentar aqui em cima o meu sal. Vou deixar essa costela ali no forno, gente, em torno de umas duas horas, mais ou menos, tá? 230 graus. Só que a gente vai aproveitar o nosso forno pra poder fazer outros alimentos, né? Não vai ser só a nossa costela, uma vez que ela vai gastar aí bastante gás, mas vai ficar muito gostosa também. E agora aqui, ó, vou vir com uma pimentinha. Se certificando de que todo o cantinho dela tá com tempero. É uma costela bem grande, mas por que que eu tô levando ela pro forno? Ela vai servir também de ingrediente pra uma outra receita que eu coloquei no cardápio. Ainda tem essa também. O sal ali do meu saleiro acabou. Então vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho desse sal de parrilha. E agora... A gente tampa aqui, abafa, né? Agora a gente faz ela aqui pro forno e esquece dela aqui por enquanto. Costela no forno e eu utilizei, gente, esse sal aqui, ó, que é um sal com especiarias, tá? Ideal pra costela. Aqui na minha tigela eu tenho tomate, cebola roxa, cebola branca, sal de parrilha. Tem manjericão ali no fundo, tá? Eu coloco ele por baixo pra ele queimar. Dentinho de alho, pimentinha do reino, pimenta caiena. Vou adicionar aqui agora o meu azeite. Vou caprichar pra poder agregar aqui bastante sabor. Esse azeite se misturar com o gosto, com o caldo, né? Que o tomate vai liberar aqui. Tudo isso aqui vai murchar, tá, gente? E fica em torno também de uns 40 minutos aqui no forno. Então a gente vai aproveitar aqui, ó. Deixa eu só dar uma mexida aqui nessa costela já. Vou trazer pra cá. E, ó, pronto. Eu quero mesmo que ele dê uma tostadinha em cima, tá? Por isso que eu não vou tampar. Com o manjericão que sobrou, eu vou fazer pesto. Porque pesto é um molho que dá pra você guardar aí na sua casa, gente, por até dois meses no refrigerador, tá? Então é algo que dá pra você fazer, manter aí na sua geladeira. Isso aqui você pode fazer aí um peito de frango grelhado. Vou deixar até aqui do lado uma receitinha que eu fiz com pesto. De uma massa, gente, que ela fica muito gostosa. E proteica. Você tendo aí o seu pesto na geladeira, você prepara aí pratos rápidos com ele. Dá pra fazer também petisco. Tem uma infinidade de receitas. Vou deixar a receita desse pesto que eu fiz aqui embaixo no box de informação, tá bom? Então, por que que eu vou vedar ele aqui e tampar, gente, com papel alumínio? Porque aqui contém óleos que são essenciais pro nosso sistema cognitivo. Então, pra não perder as propriedades do meu pesto, porque ele é bom, tá? Pro sistema cognitivo, a gente vai escurecer ele aqui pra ele não oxidar, tá? E assim a gente leva pro refrigerador. Coloquei umas batatas rústicas aqui. Vamos economizar luz, né, gente? Vamos trazer ela aqui pro forno, ó. E o bom da montagem do cardápio, lá vai eu falar do cardápio de novo. Porque sim, ele é muito útil na casa da gente, né? Ele facilita até você ter essa logística, sabe? De saber o que é que vai preparar no dia. Então, ele acaba facilitando até essa logística pra você poder aproveitar um forno, tempo também. Porque agora, ó, todo mundo aqui no forno. Só daqui a uns 40 minutos que eu vou vir aqui, né? Pra poder dar aquela segunda olhada. Então, agora eu ainda vou tomar um banho. Vamos dar uma mexida aqui no nosso forno. A minha batata, gente, já dá pra ver, ó, que ela já pode sair dali. E aí, ó, já experimentei uma aqui e aí fica no canquinho. Nesse papel aqui mesmo, esse aqui é o manteiga, tá? Não é o aqua light. Eu vou enrolar ela aqui assim, ó. E vou trazê-la pra cá, ó. E ela assim mesmo, eu vou deixar ela aqui no canquinho do forno, entendeu? Ela não vai interferir em nada ali, ó. Tá pronta. Tá, meu arroz tá ali no cantinho. Agora eu vou tirar sabe quem daqui? Ai, a minha costela, gente. Nossa, que pesada. Deixa eu ver se eu deixo ela aqui mais tampadinha ou se eu já posso abrir pra ela assar. Ah, já posso abrir já pra ela poder assar, ó. E aí a gente vai virando ela ali, entendeu? Ó, gente, eu vou pegar aqui essa costela aí com a mão mesmo, ó. E vou virar ela aqui, ó. E pronto. Vou levar ela ali pro forno. Olha só como que ficou esse tomate, gente. Olha isso aqui. Depois que você faz um molho desse daqui, nunca mais você quer comprar molho pronto. Eu juro, porque o sabor é outro nível. Eu vou começar beliscando aqui, gente. Olha, tá desfiando, viu, ó. Deixa eu ver onde tá o osso dela, gente. Ó, tá desmanchando. Também ficou duas horas pra mais aqui no forno, viu? Olha. Olha isso. Vamos tentar tirar assim o osso dela. Olha. Tô desfiando aqui a minha costela, porque eu coloquei no cardápio um hambúrguer de costela. E dessa vez eu não ia pegar a costela moída, né, crua, na verdade, moer ela pra poder fazer aquele hambúrguer. Eu vou querer colocar ela desfiada no hambúrguer, com creme de queijo, molho barbecue, alface americana e com pãozinho, que eu ainda tô pensando qual que eu vou preparar aqui em casa. Vocês estão tortas. E por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Eu estou lendo um livro que fala que quando você se organiza, tipo, você gasta a cada minuto que você leva pra se organizar, você economiza 10 do seu dia. E olha só, tô aqui com a minha costela quente, com a minha tigela sujinha, né, de costela. Já estou deixando ela aqui já no ponto pra poder rechear o hambúrguer. Tá vendo o que que o cardápio proporciona pra gente? Eu organizei a alimentação aqui em casa, tive uma visão no geral do que a gente iria consumir. Isso me possibilitou também fazer o alimento de várias formas diferentes e ainda deixar tudo pré-preparado pra poder facilitar a próxima refeição. Eu não sei se vocês observaram que hoje eu praticamente não usei a parte do fogão aqui de cima, né, por quê? Eu já sabia que eu ia fazer costela, né, que eu iria utilizar o forno. Então o que que eu fiz? Coloquei batata, coloquei molho de tomate, tudo pra poder aproveitar o forno, gente. Então o cardápio, ele te facilita, ele faz você ter uma visão daquilo que você vai consumir. Por isso que eu falo pra vocês que quem monta cardápio economiza tempo, né, porque eu acabei de falar pra vocês que a cada um minuto que vocês levam organizando, vocês economizam dez minutos. Você economiza dinheiro no mercado esses dias mesmo, eu comentei isso com vocês, né, que vamos supor que você coloca lá, por exemplo, um giló. Aí chega lá no mercado, o giló tá caro, você pode substituir ele por uma abobrinha. Tudo isso eu ensino você, né, como que você faz isso. Então assim, não dá bobeira, gente, monta o cardápio, se organize, até também pra você ter tempo, né, não ficar tanto tempo na cozinha. Porque eu não considero que eu fico tanto tempo na cozinha não, tá, juro pra vocês. E parece que eu fico, né, mas não fico não. Já já eu vou me arrumar, que eu ainda vou pra um churrasco ainda na casa de uma amiga minha. Então assim, dá tempo pra tudo quando você se organiza. Eu até li em algum livro, né, que nós temos tempo suficiente, só que a gente utiliza ele de forma errada, né. Se você quiser aprender como você mesmo montar o seu prato, colocando todos os grupos de alimento pra não faltar nada e você ser saudável de verdade, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você poder clicar. E aqui, gente, eu tenho os meus cursos, né. Se você entrar pelo celular, a tela que vai abrir é essa daqui, tá bom. E aí aqui eu tenho os meus cursos, ó. Aqui nós temos três tipos de curso, né, os receitas clássicas, que é onde você encontra 11 receitas, tá bom. De guloseimas, que você pode utilizar aí como lanche da tarde. Lá tem pizza, bolo fit, sorvete. Essas guloseimas que às vezes dá vontade de comer, né, e a gente não quer sair da dieta. Depois nós temos aqui o saúde de verdade, que é onde eu te ensino passo a passo de como você montar a sua refeição sem deixar faltar nenhum grupo de alimentos, que é importante no seu processo aí de emagrecimento e pra você ter saúde de verdade, tá bom. Você clica aqui nele, ó, saúde de verdade, vem aqui em comprar e, gente, olha só o precinho desse produto. Esse produto, ele é um investimento pra sua saúde, tá bom. R$25,90 você tem acesso aí de forma vitalícia ao seu material ou três parcelinhas de R$9,14. É muito importante que você faça o seu cadastro aqui de forma correta, com e-mail, senha, que é através desse cadastro, tá, que você vai receber aí o seu produto. Estou com o meu tomatinho aqui. O marido tá aqui arrumando cozinha, gente. Quem quer as... todo mundo ajuda. A Duda já secou louça. Agora eu vou triturar tudo aqui e armazenar, né, o meu molho. Deixa eu mostrar pra vocês o meu look. Coloquei aqui essa blusinha que eu estou amando a cor dela. Olha essa unha descascada, gente, porque só amanhã que é dia de fazer unha, né? Essa bolsinha aqui, ó, que eu geralmente, gente, não gosto de carregar ela assim, sabe? Que ela fica incomodando, parece que vai cair, aí eu faço isso aqui, ó. Aí outro dia uma amiga veio aqui e falou assim, Gi, não é assim que carrega a bolsa, não fica bonitinha. Amiga, eu até tento carregar ela de ladinho, mas não dá muito certo não, sabe? Eu me sinto mais solta colocando ela assim de forma transversal, né? E coloquei essa calça aqui, gente, que vocês já sabem, né, que é uma calça assim, que eu vou com ela pra tudo quanto é lado. Um tênizinho branco. E aí, eu fiz aqui uma maquiagem, ó, também. E é isso. Olha a frigideira que eu queria aquele dia pra poder fazer os legumes, gente. Minha amiga vai fazer os legumes, ó. Aqui tem batata doce roxa, batata comum, mini cenourinha. Olha essa abóbora aqui, que parece até de brincadeira. Tem abobrinha, cebola roxa. E aí, eu trouxe aquele meu temperinho, ó. Lembra? Nossa, fica muito gostoso com ele. Temos aqui o nosso churrasqueiro. Eric Caça. É Caça mesmo? É isso, ma'am. Já saiu muita gostosura aqui, gente. Agora ele tá precisando fraldinha. Aí depois você coloca aquela frigideira direto ali embaixo? É, direto aqui. Ai, vai ficar muito bom dessa vez, hein? E agora tem até a frigideira. Hoje eu não tô bebendo cervejinha, gente. Tô com a minha kombucha. Já trouxe aqui uma garrafinha, mas não pode ceder, né? E olha, já tô aqui nos legumes. Agora eu tô com a abobrinha. Ai, gente, tá tão gostoso. Viciei. Tá em churrasco agora? Antigamente era o pão de alho, né? Agora, legumes. Oi, pessoal. Bom dia pra vocês. Outro dia por aqui. E eu já dei uma mexidinha aqui na casa, gente. Tirei aqui, né? O... Ai, o paninho que eu mantenho aqui no sofá com as almofadas. E já tirei também toda a minha roupa de cama daqui. Por quê? Troquei roupa de cama anteontem, né? Troquei por esses dias aí. Mas hoje vai vir uma empresa aqui em casa que vai fazer a higienização do meu sofá e também do meu colchão. Eu não vou nem correr o risco, tá? De tentar explicar pra vocês aqui como que funciona. Mas é um método muito diferente. Diz ele que limpa com, acho que até 30 centímetros de profundidade. Que ele vai me mostrar no microscópio que não é só eu e o Vitor que dorme aqui, gente. Tô muito ansiosa pra poder ver como que ocorre aí essa limpeza. E já fui lá na Joana, tá? Pra poder fazer as minhas unhas. Fiz aqui a minha mão. Fiz também o meu pé. E tô, gente, varada de fome. Tô ali com o almoço pronto. Mas eu vou tomar um cafezinho, porque aí depois a empresa chega. Vou ver se eu gravo lá pro Instagram também. E aí só depois a gente almoça uma comidinha que já tá pronta, né? Que eu fiz ontem. Preparei aqui uma banana da terra com ovo. Ah, gente, agora que eu lembrei que tinha queijo coalho ali e aquele melado de cana. Seria uma boa combinação aqui também. Mas ultimamente ando esquecendo, tá? Até da opção do queijo. Olha só como é que eu já tô bem mudada, né? E aqui eu coloquei leite vegetal com canela. Tô viciada nessa bebida, viu? Pessoal da Limpar Estofados. Já chegou aqui em casa. Já fizeram a limpeza e higienização do meu sofá. Nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou deixar passando aqui do lado, porque em dezembro, não foi que vocês estiveram aqui? Foi, em dezembro. Então, gente, praticamente meu sofá tava limpo, né? Mas eu vou deixar passando aqui na tela o que foi encontrado aqui no meu sofá. Gente, estamos no meio aqui do processo. Vou mostrar pra vocês a água do colchão. Então, aparentemente, vamos dizer que tá limpa, tá? Porque eu nunca nem passei aspirador nesse colchão aqui. Só que o que eu queria dizer pra vocês? A capa, ela protege da sujeira, tá? Aquela sujeira que a gente consegue ver. Mas ela não protege dos ácaros. Tanto é que eu vou deixar um videozinho passando aqui na tela do que foi encontrado dentro do meu colchão. Mesmo eu utilizando aquela capa, que eu já mostrei pra vocês, que tem uma película. Que eu jogo água aqui em cima e o colchão não absorve, tá? A água, mesmo assim, foi encontrado. Às vezes a gente pede higienização só quando a gente tem alergia, né? Alergia respiratória. Só que o ácaro pode fazer você ter alergia. Então, se uma forma de você prevenir, né? Não ter aí alergias respiratórias, é você fazendo a higienização do seu colchão. E o Fred estava explicando aqui a respeito das soluções caseiras que a gente aprende na internet. Infelizmente, na internet hoje, a gente tem que filtrar muitas coisas boas. A gente encontra, né? Você vê o conteúdo da Gisele mesmo, muito conteúdo bom. Mas tem conteúdo que só faz você piorar a situação, principalmente se tratando de colchão. Porque você utiliza várias misturas, umedece o seu colchão, onde pode gerar até o fungo, que é o mofo. E não vai resolver. Pode melhorar a questão estética? Pode até ser que melhore. Mas em relação ao que faz mal a saúde aos ácaros, você vai estar contribuindo para a proliferação dos mesmos. É, uma que é muito comum que a gente está falando é o tal da misturinha do vinagre. Vinagre com bicarbonato de sódio, entendeu? Então, você consegue umedecer, você vai melhorar o aspecto do tecido, mas você não vai conseguir remover tudo com sucesso, igual a gente consegue com equipamentos profissionais. E você vai ajudar o ácaro a se proliferar lá dentro. Falando dos ácaros, eles vivem nas profundezas. Por isso que essa tecnologia que a gente buscou, é a tecnologia que consegue realmente remover os ácaros, porque ela atinge até 30 centímetros. Então, essas soluções caseiras, nada mais é do que você limpar apenas o tecido. O superficial mesmo. E o ácaro, ele se prolifera aonde tem umidade, aonde tem escuridão e aonde tem alimentação. E a alimentação dele é a própria descamação de pele que já ocorre frequentemente com todo mundo, entendeu? Então, se você faz dessas soluções, você vai estar trazendo mais umidade ainda que vai favorecer a proliferação dos ácaros, prejudicando a sua saúde. E, na verdade, o que prejudica a saúde não são os ácaros em si, são os seus dejetos, as fezes, que viram uma poeirinha e quando você senta, você não consegue nem ver. Você utiliza o estofado, essa poeirinha sobe, você vai inalar ela, aí você vai começar a ter outros problemas. Inclusive, pode ter até problemas de pele também. É, eu li a respeito disso também. Pode ter de pele. E outra coisa, o colchão é onde a gente passa metade, né? Tem gente que passa até mais da metade da vida, né? Num colchão. Então, você acaba respirando tudo isso. Exatamente. Passa mais tempo no colchão do que num sofá. É, do que num sofá, verdade. E, assim, a sarna, ela é transmitida através dos ácaros. É. Entendeu? Através dos ácaros. Já teve gente que a gente foi atender aí por conta disso. Ficou até internada por conta de proliferação de ácaros. Então, é um tratamento que vai muito além da estética. É um tratamento a fundo que a Limpar Estofados faz. Se você quiser saber mais, é só seguir a nossa página lá que você vai estar ciente dessas questões. Vou deixar o arroba deles aqui na tela. E, gente, lembrando, tá? Não adianta fazer pesquisa porque a Limpar Estofados é a única empresa que tem essa tecnologia aqui na cidade e região. Na cidade e região. Em juízo de fora e região, tá? É uma tecnologia alemã que a gente trouxe justamente pra estar levando mais saúde e bem-estar para os nossos clientes. Na hora que ele passa aqui, gente, essa maquininha, ela... É que ela causa aqui uma vibração... Que vai suspender a sujeira, não só a sujeira, né? Os ácaros também, micro-organismo. E ele consegue puxar ali. E aí, vocês acabam encontrando aquilo que eu mostrei pra vocês. Gente, eu fiquei chocada. O importante, Zéli, é que a máquina vai puxar, vai filtrar através do filtro de água e não vai retornar pro seu ambiente. Porque não adianta eu tirar do colchão e jogar pro seu ambiente caseiro novamente. Senão, ela vai ficar suspensa no ar e depois vai voltar pro seu colchão. Aqui, ela fica toda retida no filtro a água. A gente não umedece o tecido. E depois, é só a gente jogar na rede de esgoto. Aí, sim, os ácaros de estimação que você pode ter aí foram embora. E aqui, eu que pensava que só eu e meu marido que dormia aqui em cima, gente. Mais um trilhão de sei lá o quê. Um colchão de um ano de uso, ele pode ter até um milhão de ácaros. Que são micro-organismos que só conseguem serviços em microscópio. É. Aqui, a gente já entendeu que não é uma simples limpeza, né? É um investimento na sua saúde. Porque a gente deixa de comprar remédio respiratório, né? E tudo mais. É isso que a gente fala, Zéli. É um tratamento que vai muito além da estética. Porque a estética é consequência, entendeu? Tá. E de quanto em quanto tempo você indica essa higienização? Olha, pra quem tem crises alérgicas, a gente pode estar fazendo num período de 90 e 90 dias. Ou se tiver um local que tem muita poeira, a gente pode estar fazendo até mensalmente. Aí, é só conversar que a gente fecha um valor bacana aí pra estar fazendo mensal também. Ô, gente, o Fred, ele entende muito, tá? E você vê que ele gosta do que ele faz. Porque a gente vai tendo dúvida, ele vai tirando as dúvidas. É uma pessoa muito estudada e você vai levar pra casa, assim, um profissional que entende, sabe? Sabe o que tá fazendo. Isso aí. Então, assim, confio. A gente foi atrás dessa tecnologia até porque eu também sou alérgico, eu sofro com isso. Então, assim, isso tá me trazendo vários benefícios. Onde eu tô deixando de gastar com prednisona, nemesolida, remédios de alergias, né? E etc. Olha, gente, é limpar estofados, além de ter todo conhecimento, ainda chega na sua casa cheia de tecnologia. Aqui ele tá medindo a umidade da minha cama. Lembra da minha capa que protege totalmente contra a umidade, água e tudo mais? Tá vendo aí? Tem umidade, ó. 7,8%. E acaba que a umidade faz ainda mais a proliferar. Eita, nóis. É o que o Acre precisa pra seguir a vida dele tranquilinho. E se você não fizer a higienização, você continua com seus Acres de estimação debaixo do seu corpo. Ei! Ô, gente, eu tô rindo aqui, sabe por quê? Sabe aquelas pessoas que limpam a casa e depois não querem que usam? Meu marido já quer deitar no meu colchão totalmente higienizado pra encher ele de Acre de novo. É que você não enche de água. Não, amor, e eu também enjo. Eu falei com ele que eu vou comprar o colchão e pago pra gente dormir. Ai, gente, meu colchão tá tão limpinho, tá tão... Ai, nossa... Oi! Eu vou colocar a capa aqui. Por que que eu já vou colocar a capa aqui? Vocês viram que foi utilizado água? Eu acho que eu não gravei pra vocês aqui o processo. É porque por conta do barulho da água, gente, como o Fred tem muito conhecimento, eu achei melhor ele passar o conhecimento dele do que eu ficar gravando aqui e ele fazer, né, o que era feito. Primeiro, ele vai fazer aqui um teste mostrando pra você o que tem no seu estofado. E aí você vai ver, né, essas coisas nojentas, igual eu mostrei pra vocês. Depois ele vai pegar esse equipamento, vai passar no seu estofado e esse equipamento vai gerar uma vibração no estofado, vai fazer os ácaros e o sujeiro subir e com isso ele consegue ali fazer a retirada. Então, assim, tá tudo seco, sabe? Não tem nada molhado. Você já pode utilizar aí o seu estofado. Lembrando que aqui em casa não precisou fazer tratamento de mancha, não precisou fazer retirada de sujidade, porque visivelmente estava limpo. Mas vocês viram aí a cor da água, né? Gente, vocês viram que eu limpei essa sala e esse sofá esses dias? Que eu até falei pra vocês do lustre. Pra você ver, cara, tem coisa que você tem que pagar um profissional mesmo pra poder fazer. Não tem como. A gente, em casa, a gente não consegue fazer a limpeza 100%, sabe? Nossa, eu adorei a vinda deles aqui e aprendi muita coisa com o Fred, porque o menino arrasa, tá? Agora eles pegaram um troco aqui, amor, na hora de arrastar o menino. O menino teve que pedir até ajuda. Essa cama é muito pesada. Ela é pesada demais. Olha, tá vendo? Eu e o Victor, gente, ó. Nossa, nunca vi uma cama tão pesada assim. Empurra daí pra cá um pouquinho. E eu tô colocando a capa aqui, gente, mas essa capa foi limpa, tá? Eu aproveitei, né, que os meninos iriam vir aqui. O que eu fiz? Lavei a minha capa. Minha filha tá tudo limpa aqui. Pronto pro marido deitar aqui e já enchê-lo de ácaro. Já tomamos o nosso banho, né, marido? E estamos assistindo o quê lá na televisão? Eu nunca lembro o nome dos filmes que a gente assiste. Navio, como é que chama aquilo? É tipo uma minissérie, gente. Nossa, a gente tá com Alzheimer, não é possível? Ah, e vim aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. É uma minissérie chamada Transatlântico. É uma série de época e ela tá prendendo a atenção da gente aqui. Vamos encerrar aqui a nossa noite com aquele lanchinho que o marido faz, gente. Que é o quê? Olha, uma camadinha de pão, presunto, mussarela, manteiga, maionese. Ó, tá vendo? Ele faz de duas camadinhas. E leva ali pra aquela misteira que a minha sobra me deu a dela de presente. Eu te falei, né, amor? Que sua mãe comprou uma nova e falou assim, qual que você quer? Aí ela falou assim, que seu pai ia querer ficar com a nova. Eu falei, não, então eu quero a velhinha. Mal sabe ela que eu já queria a velhinha, porque é a velhinha que tem história, né, gente? Aí ela foi e me deu. Ai, gente, é o melhor misto quente que eu já comi na minha vida, viu? E fiquei vários dias sem comer queijo. Ai, gente, mas o misto do marido não tem jeito. Ó, olha como é que fica aqui as camadinhas. Olha isso. Como que não come? Como que resiste isso aqui, olha? Hum!